Fala galera! Bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é segunda-feira, mais uma semana que começa e um dia de um vídeo bem legal para vocês. Mas antes, aquele de sempre. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo. De segunda, quartas e sextas, sempre na parte da manhã. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek. Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje eu irei trazer para vocês um vídeo com a parceira do canal, a Dark Flicks. Isso mesmo, se você não conhece a Dark Flicks, a Dark Flicks é o streaming focado totalmente no gênero do terror. Lá você encontra filmes desde os anos 30 até os anos atuais. Vampiros, lobisomens, bruxaria, perturbadores, gore, tudo que você possa imaginar. E por um preço que cabe no seu bolso, você vai lá na Play Store, baixa ele por 7 dias grátis. Depois você paga apenas R$ 9,90 por mês e terá o melhor no terror na palma de suas mãos. Vou deixar o link do aplicativo depois na descrição para vocês conhecerem a Dark Flicks. E hoje eu irei trazer para vocês 7 lançamentos desse mês de outubro lá na plataforma. São filmes bem legais, filmes que eu já assisti e vale a pena você dar uma conferida lá no streaming. E tudo isso é claro, logo após a vinheta. E para começar essa lista com 7 lançamentos de outubro na parceira Dark Flicks, eu começo com um dos meus filmes favoritos de vampiro, ao qual mistura o tradicional terror com o trash. Eu estou falando dele que temos nada mais nada menos do que George Clooney e Kent Tarantino, de 1996, Um Drink no Inferno. Um Drink no Inferno já está disponível no catálogo da Dark Flicks, Na história do filme ocupamos dois irmãos, interpretados por ambos, que estão sendo procurados pela polícia e precisam atravessar a fronteira para o México. É quando o personagem do George Clooney acaba tendo uma ideia de sequestrar uma família, ao qual temos ali um pastor, e seus dois filhos para ajudar eles a atravessar a fronteira. Ao conseguir, eles vão passar a noite numa boate chamada Tetinhas Mentirosas, até o dia amanhecer. Mas o que esse pessoal não sabia é que aquele local é um covil de vampiros, que aproveita a noite ali, atrai homens e pessoas para aquele local para poder se alimentar. E cabe ao George Clooney, ao Tarantino e o resto do pessoal tentar sobreviver. Um Drink no Inferno já se tornou um clássico memorável do subgênero de vampiro. É um filme que vale a pena, ele é divertido, ele é repleto de ação. George Clooney e Tarantino trabalhando juntos é algo simplesmente incrível. Então aproveita que já está disponível no catálogo e dá uma conferida. O segundo filme que eu irei trazer para vocês também já está disponível na Dark Flicks. Ele é um terror slasher da Noruega. Eu estou falando dele lá de 2006, Presos no Gelo. Em Presos no Gelo, acompanhamos um grupo de amigos que querem pegar o final de semana e esquiar. Então no meio dessa viagem eles começam a fazer esqui ali, algo bem legal. Mas quando um deles sofre um acidente e quebra a perna, eles são obrigados a procurar ajuda. Para isso eles encontram uma espécie de hotel abandonado no meio do nada e decidem se abrigar lá até conseguir levar o garoto para o médico. Mas o que eles não sabiam é que dentro desse hotel, um terrível assassino que matou muitas pessoas no passado ainda está lá dentro. Então cabe a esses jovens lutar pela sobrevivência. Presos no Gelo também é um slasher sensacional que vale a pena você conferir. Ele é aquele slasher típico ali dos anos 2000, ao qual temos bastante violência, sanguinolência ao extremo. É uma pedida certa para você que gosta desse subgênero. Então aproveita que já está disponível lá na Dark Flicks e dá uma conferida. O terceiro que eu irei trazer para vocês que também já está disponível no streaming é a continuação lá de 2008 chamado Presos no Gelo 2. Isso mesmo galera, Presos no Gelo 2 também já está disponível ali na Dark Flicks e no segundo filme acompanhamos a única sobrevivente do primeiro massacre que acaba acordando num hospital. E tudo que parecia tranquilo e sossegado, ela conseguiu se livrar do assassino. Logo ela vai ver que o hospital está ali meio escuro e meio deserto porque o assassino não morreu. O assassino está vivo e está dentro do hospital fazendo novas vítimas. Então cabe a nossa Final Girl fazer de tudo para tentar sobreviver e se livrar de vez desse terrível assassino. Assim como o primeiro filme, Presos no Gelo 2, consegue também ser violento e sanguinolento. É uma pedida certa para você que gosta desse subgênero. Então aproveita que já está disponível no catálogo e dá uma conferida. O próximo que eu irei trazer para vocês também já está disponível no streaming. Ele lançou em 1984 chamado Monster Dog. Monster Dog acompanhamos um grupo de jovens que decide passar o final de semana num antigo hotel abandonado ali que há muito tempo atrás era frequentado. Chegando no local, eles vão encontrar o corpo do caseiro. E para piorar a situação, eles vão descobrir que essa morte foi causada por terríveis cães assassinos que é controlado por uma espécie de homem meio cachorro, vamos dizer assim. Então cabe a esses jovens tentar fazer de tudo para sobreviver. Monster Dog, além de ter ali um protagonista, um vilão ali sensacional, também temos o perigo dos cães. Os cães são assassinos. Os cães são acostumados a comer carne humana. Então cabe a esses jovens lutar pela sobrevivência. Monster Dog é aquele típico filme de terror dos anos 80 que vale a pena você conferir com protagonistas interessantes, mortes sensacionais e bastante sangue. Então aproveita que já está disponível no streaming e dá uma conferida. O quinto que eu irei trazer para vocês, que vai estrear nesta quarta agora, tá? A quarta agora já vai estar disponível na Darkflix. Ele estreou lá em 1992 chamado Uma Noite no Inferno. Uma Noite no Inferno é aquele filme anos 90 sensacional que vale a pena você dar uma conferida. Um ótimo teor para você que é fã desse gênero. Bom, na história acompanhamos um terrível assassino que há 25 anos atrás assassinou vários jovens. Ele foi preso, mas chegou o dia de sua liberdade. De vez o filho da mãe aproveitar sua liberdade para ser uma pessoa boa, ele decide retornar para o antigo local dos antigos assassinatos e começar a colecionar novos corpos. É quando um grupo de jovens desavisados, jovens sempre entrando em confusão, tentarão sobreviver a esse terrível assassino que 25 anos depois está mais violento. Se você nunca se viu esse clássico maravilhoso, ele é um ótimo teor que vale a pena você conferir. Se você ainda não conhece, aproveita que vai estar disponível quarta-feira no streaming e dá uma conferida. O sexto que eu irei trazer para vocês é o filme mais recente dessa lista comparado aos outros aqui. Ele estreou lá em 2009 chamado Nove Milhas para o Inferno. Nove Milhas para o Inferno é o filme que mistura o terror com uma pitadinha de suspense, ao qual vale muito a pena dar uma conferida. Bom, na história acompanhamos o deserto do Saara, ao qual teve uma usina ali que após uma tempestade de areia acabou sendo destruída e desativada. É quando um cara entra nesse local para começar a investigar o que aconteceu lá dentro. E conforme o nosso protagonista vai adentrando a mais fundo ali naquele local, coisas estranhas e perturbadoras começam a acontecer. Vou parar por aqui para não estragar a experiência de vocês, mas Nove Milhas para o Inferno é um terror barra suspense sensacional que vale a pena vocês conferirem. E ele vai estar disponível na Darkflix a partir do dia 21 de outubro. E para iniciar essa lista com sete lançamentos de outubro na parceira Darkflix, eu vou trazer um filme lá de 2007 chamado A Cadeira do Diabo. A Cadeira do Diabo também é um filme muito bom que vale a pena você dar uma conferida. Na história acompanhamos Nick e sua namorada, que vão até um local ali ao qual diz que há uma cadeira ali que leva as pessoas para o inferno. Então eles decidem ir até esse local e visitar essa cadeira. E quando a namorada do cara senta nela, ela acaba desaparecendo. Acusado de ter matado a sua própria namorada e não acreditando na sua história, ele acaba sendo enviado ali para um sanatório. Só que esse sanatório esconde um segredo sombrio. Também vou parar por aqui para não estragar a experiência de vocês, mas se você gosta de um bom terror com violência extrema, A Cadeira do Diabo é o filme para você. Ele não poupa em mostrar sangue atrás de sangue. Uma história enigmática, perturbadora, que vai estar disponível a partir do dia 28 na Dark Flix. Então galera do Cine Derek, esse foi o vídeo dessa segunda-feira, sete lançamentos do streaming. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que nesta quarta-feira tem análise do 18º episódio de The Walking Dead. Será que o Liga está preso? Será que o Liga está solto? Será que o Meg e o Daryl conseguiram ali arquitetar o plano para destruir com a Comeuel? Vocês vão saber nesta quarta-feira aqui no Cine Derek. Um forte abraço, vem com Deus e tchau!